Nós temos, naturalmente, um período de fluxo muito grande aos serviços de urgência, mais acentuado na região de Lisboa e Valdotez, mas que ocorre noutras zonas do país. Temos hospitais que têm conseguido melhorar a sua resposta, alguns já estão dentro de níveis de resposta que são aceitáveis. Temos outros onde os constrangimentos se continuam a verificar, mas todos os dias estamos a trabalhar para procurar atender as pessoas o melhor possível. Eu quero também dar uma mensagem aos profissionais de saúde, às centenas ou milhares de médicos, de enfermeiros, de outros profissionais, que têm dado o seu melhor para responder a um enorme aumento do fluxo e que acho que, no essencial, têm conseguido fazê-lo com qualidade, sem que deixe de haver motivos de preocupação como esse que anunciou. Sim, nós vamos anunciar hoje mesmo o programa de abertura de centros de saúde em horário acrescido durante o fim de semana e durante a segunda-feira, que é o dia feriado, dia 1 de janeiro, porque é muito importante que as pessoas, numas circunstâncias como estas, sejam especialmente cuidadosas no seguimento das regras. Isto é, antes de se irem já na regência do hospital, contratarem ou a emergência médica, se entenderem que é um caso de emergência, ou a linha SNS 24, por isso reforçamos para poder atender mais pessoas, procurarem qual é o local onde devem dirigir-se, se precisarem de cuidados de saúde, com a presença de profissionais de saúde, médicos, enfermeiros e outros. Porque muitos casos podem ser tratados em casa, outros precisam, de facto, de cuidados de saúde no centro de saúde, outros precisam de cuidados de saúde no hospital e isto tem que ser distinguido. A verdade é que temos uma grande pressão nos hospitais, mas lá continuamos a ter que cerca de metade das pessoas que vão às urgências acabam por ser avaliados com a tal pulseira verde e pulseira azul, indiciando que poderiam ter sido dirigidos para um centro de saúde. Isso podia acontecer e está a acontecer. Nós temos horários de saúde abertos todos os dias da semana, para além do seu horário normal. Em alguns casos até às 20 horas, em outros casos até às 22 horas e em alguns casos mesmo até às 24 e temos divulgado essa informação. Por isso eu insisto neste apelo a que as pessoas, antes de se dirigirem à emergência do hospital, façam um contacto, ou com a emergência pré-hospitalar, 112, ou com a linha SNS 24, 808, 24, 24, 24, porque é a maneira de serem orientados para o centro mais adequado e de saberem se há um centro de saúde próximo das suas casas que possa estar a funcionar. Nós devo dizer que o fim de semana do ano de Natal houve um afluxo significativo a esses centros de saúde. Nós tivemos mais de 190 centros de saúde abertos nesse fim de semana e tivemos um número significativo das pessoas que foi a assistente de saúde e, em geral, foram atendidas de forma rápida e resolvendo a sua situação, mesmo que num caso ou no outro ainda tenham que ser reencaminhados para o hospital. A maior parte dos casos ficam resolvidos.